E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje nós vamos continuar o meu unboxing da Booster Box de Hora da Devastação de Magic the Gathering, que é a mais nova coleção lançada agora, agora, agora. Tô aqui com a minha box já aberta, pra você que não achou ainda a primeira parte, corre lá, assiste a primeira parte. Eu preciso tirar o meu primeiro loot aqui, velho, que tá uma bagunça aqui no meio dos boosters com certeza. Vamos tirar aqui tudo, eu vou tirar todos os boosters e aí a gente mexe só com os boosters, tá bom? Eu vou deixar as cartas aqui meio que bagunçadas mesmo, deixa elas aí, ó, booster, booster, você não, você volta. Vamos lá, tá aqui a minha metade da box e tudo mais, bom, o resto aqui, pessoal, é tipo, não vou falar que é o meu book, né, pô, porque eu abri um deus, né, tipo, tem as coisinhas aí, estão aí. Vou deixar essa pilha de boosters aqui na frente do Sr. Nicole Bolas, enquanto isso a gente vai abrindo, vamos continuar, não vamos perder muito tempo. Pessoal, se vocês quiserem cartas avulsas dessa coleção, não esquece de olhar no site da Bazar de Bagdad antes de fazer qualquer compra, cara. Vai lá e vê um orçamento, vê se tá tendo tudo que você precisa, já fechar o seu set, tá bom? Vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo e se você também quiser comprar uma Booster Box, compra lá pela Bazar. Não esquece de falar que você viu aqui no canal Tio Sam e pede um brindezinho lá, manda até nomeado pra Marília, alô Marília! Pede pra Marília, Marília vai te mandar um brinde, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá, seguindo aqui pelo nosso Booster, a gente vai abrir 18 Boosters nesse vídeo. Os outros 18 que faltam, eu vou passar as comuns bem rápidas. Temos aqui Caio na Perdição, temos Campinha do Flagelo Solar, Eterno das Duras Verdades e tirei o último embate de Ronas, como rara. Dessa vez acho que eu nem conseguirei fazer um review, um final não, porque eu não tô sortando as cartas, sortando. A coisa que o Márcio virou pra mim e falou, é, quem trabalha em loja de card game sempre tem sorte, né? Tá sempre sorte, tem sorte, tem que ficar sortando. É uma piada horrível, eu não acredito nem que eu repeti ela no vídeo, eu tô com vergonha agora, esqueçam que eu falei isso. Temos aqui o Anjo do Faraó, adeus, temos a Vontade Suprema, uma carta muito legal dessa coleção, Campeã do Flagelo Solar de novo, e nós temos o Demônio do Apocalipse, como rara. Eu não tinha aberto essa carta aqui ainda não, mas tá bom. Temos aqui, ok, eu acho que é uma rara okzíssima, entendeu? Não é lá nada playable não, senão eu já tinha ouvido falar. Ah, tio Sam, então você é o cara estudado agora de Magic, né? Não, mas pelo menos no valor comercial ali a gente dá uma olhada, tá ligado? A gente, pelo menos isso aí, a gente dá uma olhada, sempre. Que acaba que uma coisa anda junto com a outra, né? Nenhuma carta é cara porque não tá jogando. Pode ser que seja, né? Porque tem a galera do mod, do Commander. A galera do Commander faz algumas cartas que não jogam ficarem caras. Campeã do raciocínio. E a gente tira uma ilha comum. Ok, até agora esse vídeo eu estou entrando em depressão. Entrem em depressão comigo aí, vai. Torçam, mandem energias boas. Senhor Nicol Bolas. Dá um jeito de vir alguma coisa daqui, pelo amor de Deus, velho. Não é possível. Vamos lá. Nossos servos obedientes aí, os ungidos. As comunzinhas vamos passando. Aquela carta é muito bonita. Cai na perdição. Temos terras mortais de infinir. Temos manifestação vil. E a gente tira rouba sonhos como rara. Ok. Eu não tirei aquela incomum, né? Tem uma incomum cara aqui. É dessas com ação e consequência. Eu não tirei ela. Quando sair ela, eu mostro pra vocês. Ela tá custando uns 10 reais, eu acho. Ela é tipo... Não é tipo Fatal Push, tio Sam. Mas é o que tem, né? Dessa coleção aí de incomum que custa mais do que muita rara. Cuidadora da esperança. Temos enviar... Enviar? É essa? Cara, eu não sei se é essa. Devolva permanente alvo que não seja um terreno pra mão do seu dono. Cara, é essa, hein? Enviar é a carinha. Bom, se eu tiver errado, vocês me corrijam nos comentários, como sempre. Temos aqui superar e a nossa rara é recusar e cooperar. Também de ação e reação aí. Bom, aquela azulzinha faz sentido, hein? Porque, pô, mandado permanente parece ser o tipo de coisa que sempre dá certo, né? Tipo, o controle em si. Azul é bom, né, mano? Azul é odiado porque azul é forte. É isso que tem. Tem que aceitar. A múmia descartável demorou pra focar, mas agora a gente consegue. Então vamos. Vamos lá. Ah, de em comum aqui a gente tem a cuidadora da esperança. Múmia desenrolada. O caçador tenaz. E a nossa rara é a última palavra de Kefnatch. Ok. E tiramos o Djeru foio, rapaz. Olha só esse garoto aí. Djeru de olhos abertos aí, ó. É isso aí. Tradução louca. Tipo, tinha que ter a versão do Djeru, ó, linda. Veio a token do cavalo, meu amigo, junto com o Djeru. Cara, tem a carta do Djeru de olhos fechados? Então, tipo, será que precisava ser de Djeru de olhos abertos? Será que essa tradução tá certa? Até que ponto? Meio complicado, hein? Perguntas aí que só vocês vão poder responder nos comentários aí, viu? Eu não tenho a menor... Talvez a Carol. A Carol, quando ela vir aqui nesse vídeo, se ela passar aqui nesse vídeo, ela pode responder essas perguntas aí. Abraço, Carol. A dona da Wizard. Vamos lá. Horda amontoçoada. Temos Vizir da Verdadeira. Temos Esfinge Nefasta e Areias Infinitas, como o Hara. Ok. Paciência. Ah, aqui tem os Eternos, né? Aqui na arte desse booster. Na frente. Eles começaram a atacar agora, lá na história da lore. Caramba, velho. O Camelo Solitário é uma das cartas mais legais dessa coleção, velho. Achei que tem um playmatch do Camelo Solitário. Olha que louco. Solzão. As pirâmides, o chifrão do Nicol Bolas. Olha o outro sol no meio do chifre. E, mano, o Camelo tava de boa na hora, tá ligado? Nas horas, quando o Faraó voltou, quando o rolê, a treta começou. Mano, essa carta do Camelo é muito louca. Eu tirei ela foil. Tô muito feliz. Cuidadora da Esperança. Temos Jato Infernal. Garras do Deserto. E temos o Eterno Ami. Ami? Ami? Eu não sei ao certo como é. A gente tem aqui uma Full Art da Florestinha. Vamos seguindo. Essa carta é boa, o Eterno Ami. Ela tem um... Eu sei que ela custa mais de 10 reais. Ela é playable. Olha o Camelão aí, meu amigo. O Camelo, hein? Não esqueça. O Camelo é a melhor carta da coleção. Guardiã da Solidariedade. Vontade Suprema. Dunas de Shephet. E a gente tira o Espelho das Miragens. Ok. Espelhinho aí. Sucesso. Ele copia um encantamento, uma criatura, um... Um artefato. Ele copia o que você quiser aí, mano. É... Já tinha perguntado se tinha algumas outras cartas de Magic que tinha essa mecânica, né? De copiar alguma coisa que tem em campo. Mas parece que é uma coisa muito antiga já. Tinha o tal do Clone. Tadinho do Sr. Kefnet. Lição Trágica. Uma das melhores cartas pro Pauper também. Que veio nessa coleção. Temos aqui derrota de Chandra. Derrota de Liliana. Caramba, hein? Altas derrotas juntas aqui. Esse booster vai ser uma derrota? Será? No fim das contas? É. Podemos dizer que sim, né? Quando a gente abre a mítica da... Tipo, com a Sphinx. Eu acho que pode-se dizer que esse booster foi uma derrota de verdade. Ai, ai. O Nash. O Nash. O Nash. Por que você não unicou bolas, o Nash? Poxa vida. Vamos seguindo. Acontece, né? Dizem que eu tive muita sorte nos meus primeiros boosters de Magic. Então agora talvez seja... Se bem que eu acho que eu esteja caindo na realidade. Eu acho que eu nem quero abrir isso, tá ligado? A Nicole Bolas. Eu prefiro abrir uma Masterpiece. Sou humilde. Eterno Impiedoso. Temos aqui Enigma Morto. É... Reinvidicar. Não! É essa daqui que é a incomum, cara. Reinvidicar, velho. Paga um só. Um. É essa daqui. É essa. Eu tava errado. Reinvidicar. Devolva o card criatura alvo com o Kuximano convertido igual a inferior a 2 em seu cemitério para o campo de batalha. E depois a reação dela é fama. Por um... E um de fogo ali. Uma montanha. Consequências. A criatura alvo recebe mais 2, mais 0 e ganha ímpeto até o final do turno. Tá bom. Essa daqui que é incomum, cara. A nossa rara aqui é o Obstrucionista Ágil. É a arte do nosso playmatch do GP que eu tava esperando aqui. A gente acabou abrindo. É simpático essa carta. Mas eu preferia que o nosso playmatch fosse do Kefnet. Por causa daquele desafio da Wizards lá, que eu peguei o Kefnet. Acabei me apegando um pouco mais ao Kefnet. Apesar de eu não ser muito fã de azul, mas... Eu acho que eu não tenho maturidade suficiente ainda para falar mal de uma cor de médio. E a gente tira um pântano... Que tem isso, né? A galera chega assim... Ah, eu odeio o azul. Mas será que eu... Por que eu odeio o azul? Porque várias pessoas odeiam o azul e eu fui indo atrás delas, tipo... Sei lá. Tem que entender um pouco mais as cores. Elas merecem. Temos aqui... Plantar. Temos o Anjo do Farol a Deus. Temos o Devoto da Força. E a gente abre... Soltar o Bestiário! A nossa mítica é soltar o Bestiário junto com o Nash! Inacreditável. Agora aqui é uma Masterpiece, né? Uma Invocation. Tá, bom. Ai, ai. Tem que recuperar emocionalmente dessa, né? Aquele prejuízo financeiro da box, assim, ó. Tipo, essa box tá difícil, viu? Caramba! Hora da Devastação, velho. É a coleção de se investir em cartas avulsas. E o link da Bazar de Bagdad tá aí, hein? Primeiro link. Não sofram como eu estou sofrendo aqui. Vá direto ao ponto. As cartas que você precisar, comprar as avulsas. Tem esse Vorm Vasculhador aqui. Esse Tarmogolf barato. Temos o Resgato Ípilo. O Minotauro do Punho Flumejante. E a gente abre a Escavadora Ramnap. É uma Naga Clérigo. Que beleza! Ah, velho. Eu agora, eu acho que... Eu não quero nem saber de Nicol Bolas, não, viu? Eu tenho mais cinco Boosters. Agora, acho que só uma Masterpiece, uma Invocation, me deixaria... Me deixaria feliz. Caramba, veio um negócio louco aí, viu? O amarelo por aí, mais pra frente. Esses últimos Boosters aqui, veio coisa pra caramba. Veio as Míticas tudo, parece. Temos aqui Conjuradora da Dor Fervorosa, Tormento dos Caravelhos, Jato Infernal. Cara, a Hara aqui é amarela, hein? Será que é o Nicol Bolas? Aquela hora que abriu, assim, deu pra ver. E uou! Aê! Chamou, ele veio, rapaz. Senhor Nicol Bolas. Mais uma vez, a gente abre box. E o Tio Sam aqui abre a carta mais cara da coleção. Tá aí, Senhor Nicol Bolas. Muita gente fala que vai jogar. Muita gente fala que não vai jogar. Ela só é a carta mais cara da coleção pelo hype mesmo, por ser... Hot Zona e tal. É o Nicol Bolas, né, cara? Pô, é o Senhor Nicol Bolas. Olha aqui o Senhor aqui, ó. É ele, né, meu amigo? Aqui ele é um pouco mais esverdeado e tal. Aqui é porque ele, sei lá, tá mais dourado aqui hoje em dia. Trocou de roupa. Mano, ele é muito louco, cara. Vamos entender o Nicol Bolas, se ele é roubado ou não? Vamos ver se eu tenho discernimento pra falar disso. O oponente alvo... Exila cartas do topo do próprio Grimório até exilar um card que não seja um terreno. Até o final do turno você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo e mana. Tá, roubado. Mais um cada oponente exila dois cards da própria mão. Tá, roubado isso. Cada oponente. Cara, é, porque você vai descartar, né? O cara vai ficar sem mão. Nicol Bolas, Farol Deus, causa sete pontos de dano. O oponente alvo é uma criatura alvo que o oponente controla, tá? Então ele já entra com sete, né? Então ele já entra podendo dar isso. E o ult dele é exilicada permanente que seu oponente controla que não seja um terreno. Tudo vai embora e ele fica só com os terreninhos. Ok, Sr. Nicol Bolas. Parabéns. Tô feliz que o senhor apareceu por aqui. Obrigado. Depois de três míticas aí, tirar a esfinge, tirar, soltar o bestiário, a gente abre o Nicol Bolas. Agora pra finalizar com chave de ouro. Vamos abrir o Nicol Bolas e uma Invocation na mesma box? Já pensou? Ia ser louco, hein? Esse dia ia ser louco. Vamos lá. Ameaças imaginárias. Temos Devoto da Força. Temos Torres Mortais de Infinir. E temos Soleridade. O Sr. Gideon aqui é chateado pela morte da Alquetra. Ficou triste ele. E aqui a gente tem uma planície e um campeão do flagelo de Tolkien. Tá bom. Vamos lá. Da outra vez, a carta mais cara da coleção foi o Gideon. E quando eu abri as coisas, eu não abri o Coração de Kiran na época da Revolta do Aether. O máximo que eu abri foi a Balista. Hoje eu acho que a Balista é a carta mais cara da coleção, mas na época que eu abri ela era 30 conto. Ok, vamos passando. Olha o Camelo aí, mano. O Camelo é a carta mais louca do Magic. Ele e aquele... E o Kefnet morto. Derrota de Nissa. Pirâmide do Pôr do Sol. Adivinha das Dunas. E a gente tira Razão. E acreditar. Uou! Que linda você é, cara. Velho, eu acho mais louco abrir isso daqui do que o Nicol Bolas. Vocês piram? Eu sou aquele típico jogador casual. Caramba, velho. Pior que vermelho, a tipa é mais fácil, entendeu? Acabo gostando de jogar de vermelho. Meu, abriu uma montanha foil. Que louco. Cara, e full art. Meu, eu tô mais feliz com isso que com o Nicol Bolas. Muito louco. Muito louco, muito louco. Felizão, cara. Muito bonito isso. Vamos lá. Vamos pro nosso penúltimo booster. Se tiver uma Masterpiece, vai ser no último ali, ó. Vai ser meio dramático. Se vir também, não quero nem que venha aquela mais cara. Quero que venha uma Blood Moon aí, velho. Nunca pedi nada mesmo. Olha o Camelo, mano. Olha o Camelo. Segura esse Camelo, cara. Derrotinha do Jayce. Esfinge Nefasta. Uai, e eu já tô na rara. E Vontade Suprema. Foio. Caramba, velho. Bonito demais isso aqui também, hein? E essa é uma carta que, segundo o Fat Pack lá, o bando, é uma das dez cartas mais hypadas da coleção, né? Pô, tirei Foio. Bonito esse rolê aí, hein? E a minha rara foi deixar. E acaso. Ok. Vamos seguir pro último booster. Onde tem aqui esse anjo. Eu acho que esse daqui é o anjo do Deus Faraó. Eu acho. É o nosso último booster. A nossa última metade da box. Vamos ver se hoje é o meu dia de sorte. Será que aqui vai ter uma Masterpiece? Será que aqui vai brilhar pra caramba no fim das contas? Tirei o... Olha o Camelo, mano. O Camelo tá em todas. O Camelo Solitário. Vou montar um Fichário com vários Camelos Solitários. Um do lado do outro, assim. Comprar aqueles Fichários com... 480 lugares. Aí vai ter 480 Camelos, assim, cara. Eles nunca mais serão solitários. Golpeadora Sinuosa. Temos o Polpa do Rio. Temos o Enigmorfo. E... 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 Quem era resiliente? Ok. E a Masterpiece que nada. Veio uma comunzinha aqui, ó. Vento os contrários. Foi, ó. É, meu amigo. Sem Masterpiece. Se você quiser ver unboxing aqui no canal do Tio San de Masterpiece, você vai ter que ver o meu Massive Unboxing, onde eu abri 30 boxes aí, meu amigo. Lá, ó. O Chris, ó. Vou dar um spoiler aí pra você. Lá eu abri 14 Masterpieces. Esse vídeo já tá no ar, hein. Corre aí no canal e assiste ele. Cara, eu acho que o loot principal dessa parte aqui da box, eu não vou fazer um review nem nada, mas... Na minha opinião foi isso daqui, cara. As coisas mais legais que abri aqui, Senhor Nicol Bolas e uma Montanha Foil. Essa box, ela é um pouco difícil emocionalmente, viu? É difícil lidar com ela. Não é tão fácil assim, não. Mas abrimos o Nicol Bolas, cara. Mandamos bem, meu amigo. Ele tá aqui. Ele está presente no canal do Tio San pela segunda vez. Ele veio foil durante o meu vídeo do pré-release. Outro spoiler aí, se você quiser assistir. E aqui eu abri ele regular. Tá bom? Galera, muito obrigado. Não esquece de ir pra cartas avulsas dessa coleção e de Magic no geral, cara. O site tá bazar de Baguigá. Nem perde tempo. O primeiro link na descrição. Compra lá. Fala que vem pro canal do Tio San. Com certeza você vai receber um brinde bem legal, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Se você quer deixar algum feedback pra gente melhorar durante os próximos vídeos de unboxing, não esquece de deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Breufist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Woo! This is me, I'm so royal.